Muito bem, senhoras e senhores, agora o papo é sobre polêmica. Vamos falar do novo MacBook Pro, que está dando o que falar por aí, porque ele não tem conexões. É óbvio que esse tipo de máquina USB tipo C, com Thunderbolt 3 também, está trazendo aí várias novidades para o mercado, né? Empresas criando soluções para resolver os problemas de conectividade de I.O., afinal a gente precisa de portas convencionais. Então a gente vai ver muitas coisas aqui na C.S. E a primeira delas que eu estou vendo aqui é uma solução da Elgato, que é uma dock USB tipo C Thunderbolt 3. É confuso ainda, né? Na verdade é Thunderbolt 3, mas é USB tipo C. Essa daqui é a dock da Elgato, é a dock Thunderbolt 3. Então tudo é no conceito de você conectar todos os seus periféricos em uma dock e aí você liga apenas um cabo na sua máquina. Esse é o mundo ideal, é aí que fica legal o conceito do Thunderbolt 3, mas é algo que está demorando para chegar ainda. Mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês como funciona então. A gente tem uma conexão que vai direto para a sua máquina, certo? Uma das Thunderbolts aqui vai direto para a máquina. E aí você ganha Ethernet, duas USBs 3.0 aqui tipo C, tipo A, desculpa, uma USB tipo C e aqui nós temos uma saída de vídeo display port comum. Então você pode ligar dois monitores 4K com 60 Hz de frequência aí, numa boa, né? E aqui tem a alimentação para poder carregar o seu notebook. Não vale só para o MacBook, né? Vale para qualquer máquina Thunderbolt 3 USB tipo C, né? Nesse formato novo, que a gente está vendo aí que está virando um padrão de mercado, né? E aqui nós temos a entrada para o microfone, a saída para fone de ouvido separados e mais uma USB aqui, né? Porque o dock vai ficar montado assim na sua mesa. Então você vai ter tudo aqui já ligado, certo? A Thunderbolt sai daqui, vai para a sua máquina. Todo o restante fica conectado aqui, monitor, teclado, mouse, etc. E você ainda tem aqui o I.O. de USB e microfone e fone de ouvido para você poder conectar convenientemente ali. Muito legal essa solução. Lembrando que aqui está sendo demonstrado com a máquina polêmica, que é o MacBook Pro, né? De 2016. Mas vale para qualquer máquina que tenha Thunderbolt 3, né? Nesse formato aí do USB tipo C. Muito legal. Chega no próximo mês. O problema ainda é o preço. O preço ainda é um pouco caro, né? 300 dólares esse modelo aqui. Mas é uma bela solução e eu gosto dessa ideia. Eu estou procurando uma dock lá para a minha máquina que seja tudo conectado lá, que eu só plugo um cabo só e já resolve o problema. Então é isso aí. Essa foi a Thunderbolt 3 Dock da É o Gato aqui na CES 2017. Se você gostou desse vídeo, deixe um gostei aqui embaixo, clica no joinha, comente o que você achou desse produto, comente o que você está achando dessa cobertura e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera, e até a próxima!